Minutos de Sabedoria com Clarissa Tessio Como o dente estragado ou o pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. A palavra de sabedoria de hoje, cuidado com a hipocrisia. Todos nós sabemos muito bem que um dente quebrado ou um pé desconjuntado é doloroso. A gente não consegue nem mastigar com o dente estragado e nem consegue andar com o pé deslocado. Muito bem escorrer. Um pé deslocado eu nunca tive, mas um dente estragado sim. Eu me lembro que uma vez eu mordi e tinha uma pedra dentro do feijão lá misturado. Meu Deus, eu vi estrelas. E é uma dor que não passa. É só esperar e chorar e esperar passar um pouquinho depois de um tempo e correr para o médico, correr para a emergência dentária. A palavra de Deus está me dizendo hoje que você não pode confiar num dente se ele estiver estragado. Não vai prestar para morder, não vai prestar para mastigar. Num pé deslocado também. Não presta para andar. Tem que parar. Tem que ou ficar sentadinho descansando até alguém lhe levar para o hospital para tratar. Mas não serve para nada. Só serve para sentir dor. Sabe o que isso significa? É aquela pessoa que você confia, mas não é confiável. Você pensa que serve para mastigar, mas não mastiga. Pé deslocado. Você pensa que serve para andar, mas não anda. Você acredita que é, mas não é. Você acredita que tem, mas não tem. Você acredita que pode contar, mas não pode. Você acredita que pode confiar, mas não pode. É o hipócrita. Que coisa maravilhosa é nós termos amigos fiéis. Amigos que nós podemos contar. São poucos, são raros. E quem acha um bom amigo, sinta-se agraciado por Deus. Um amigo fiel. Mas hoje a palavra de Deus não está me falando sobre sinceridade, nem sobre fidelidade. Ela está me falando sobre hipocrisia. Hipocrisia. Porque pessoas sinceras são muito difíceis de serem encontradas. Amizades sinceras são muito difíceis de se achar e de serem mantidas. E não só encontrar pessoas sinceras é fácil. É difícil, posso dizer assim. Mas também ser sincero é difícil. Não podemos olhar só para os hipócritas ao nosso redor. Mas temos que olhar para dentro de nós mesmos e encontrar em nós. Hipocrisia e tratar com muito giz. Como o dente estragado ou o pé deslocado. É a confiança no hipócrita. Hipocrisia é fingimento. É quando a pessoa esconde a sua verdadeira identidade atrás de uma máscara. Jesus, ele fala sobre isso. Em relação aos fariseus. E eu quero mostrar a você na palavra de Deus. Mas vamos lá, o que é hipocrisia? A hipocrisia, ela leva a pessoa a não praticar o que ela fala. Não praticar o que ela ensina. E Jesus, ele condenou a hipocrisia na palavra. O hipócrita, ele vive um engano. Ele ensina uma coisa e faz outra. Ele prega uma verdade e vive uma mentira. Ele exterioriza algo que ele não é. Ele vive julgando os outros, mas o que ele julga os outros ele faz. Esse é o hipócrita. É duas caras. É uma coisa dentro de casa e outra fora de casa. É uma coisa na igreja e outra fora da igreja. É uma coisa quando está com você, quando está com você é um amigo fiel. Eita, coloca você lá pra cima. Mas quando está longe de você, só a misericórdia é divina. E aí Jesus, ele condena a hipocrisia. Ele condena a hipocrisia e aí quando ele fala ali com os fariseus, seus hipócritas. Vocês são os fingidos, são duas caras. Naquela época de Jesus, o teatro era uma característica importante ali na cultura, na cultura grega. E o que é que acontecia? O ator, ele usava uma máscara. Ele interpretava papéis, colocava a máscara sorrindo e ali ele fazia a sua encenação. Depois entrava com a máscara chorando, depois entrava com a máscara irritada. Ele cantava, tocava música, brincava, contava piadas. Isso ele fazia pra divertir a plateia. Sempre com máscaras. Por isso surgiu o termo duas caras. E aí Jesus, ele chega e agora condena a hipocrisia dos fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram pessoas que pareciam ser muito espirituais, eram religiosos. Eles seguiam a regra do judaísmo ali à risca. Mas por dentro, eles não tinham uma vida completamente dedicada a Deus. Eles não eram completamente transformados. Eles até seguiam a regra, mas não era por amor a Deus, era por uma religiosidade. E aí Jesus chega e diz assim, eu não gosto desse negócio de hipocrisia. Eu sou a verdade. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí ele fala. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcro caiados. Por fora vocês estão até bonitinhos. Mas por dentro, estão cheios de ossos. E de todo tipo de imundície. Meu Deus. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo. Que maravilha. Mas por dentro, estão cheios de hipocrisia. E de maldade. Tão podres por dentro. Por fora tá com a roupa bonitinha. Com roupa de crente, cabelo de crente. Sapato de crente. Fala como crente. Se comporta como crente. Aos olhos do povo. Mas por dentro, é uma podridão. É o hipócrita. Por dentro estão cheios de hipocrisia. E de maldade. É só fingimento. É duas caras. É um mentiroso. E Deus. Jesus. Ele diz. Ai de vocês. E esse. Ai meu Deus. Estão sobre a ira de Deus. Os fariseus eram muito religiosos. Mas era uma religiosidade oca. Mentirosa. Fingida. Eles acabavam enganando os outros. E enganando até a si mesmos. Que é o que muitos fazem. E nós também fazemos. E ai temos que ter muito cuidado. E ter compromisso com a verdade. Sermos sinceros. Jesus continua falando aqui. Mateus 23. Ele diz assim. Ai de vocês. Mestres da lei. E fariseus hipócritas. Jesus odeia a falsidade. Odeia. Ele diz assim. Vocês dão o dízimo da hortelã. E do endro. E do cominho. Mas vocês tem negligenciado. Os preceitos mais importantes da lei. A justiça. A misericórdia. E a fidelidade. Ou seja. Se fosse no dia de hoje. Talvez Jesus dizia assim. Você é crente da audízimo. Você. Você. Irmã. Coloca. Veste uma saia. Bonita de crente. Até lá o pé. Você faz esses costumes aí direitinho da sua igreja. Você vive dentro do ciclo de oração. Vai pro culto de oração. Você vai pro culto de instrução. Você até sai do evangelismo. Na sua igreja. No domingo à tarde. Mas você tem negligenciado. Você não está nem se importando em amar o seu próximo. Você está com o bolso aí cheio de dinheiro. E não ajuda o seu irmão necessitado. Você não ama de verdade. Você abraça e diz que ama. Mas você não ama de verdade. Você só sabe olhar pro seu próprio umbigo. Foi mais ou menos isso aqui o que Jesus disse. Vive dentro da igreja. Segue as regras direitinho. Mas é um fingido. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, Jesus está dizendo assim. Vá pra igreja. Ore, jejue. Vista as roupas de acordo com a doutrina da sua igreja. Vá pro evangelismo no domingo à tarde. Escola dominical. Faça isso tudo. Agora não negligencia as outras coisas. Ame. Perdoe. Fale palavras que curam. Palavras que edificam. Cuide um dos outros. Olhe pros órfãos. Pras viúvas. Pros menos favorecidos da sociedade. E aí Jesus muito irado. Ele continua dizendo. Vocês são os guias cegos. Imagine um guia cego. Como é que eu posso guiar uma pessoa se eu sou cego? Presta pra nada. É igual o dente estragado e o pé deslocado. Guias cegos. Vocês comam um mosquito e engolem o camelo. Veja só. Eu estou ali com tanto cuidado com uma coisa pequena. Mas eu faço tanto questão daquilo. Da minha religiosidade. Uma coisa tão pequena. Aí eu corro. Eu tenho cuidado de não fazer aquilo. Mas um camelo eu engulo. Coisas maiores. Falta de amor. Falta de perdão. Mentira descarada. Não vivo a vida de Cristo. Não tenho a mente de Cristo. Podre por dentro. Um imundice. Mal cheiro. Aí Jesus continua falando. Ai de vocês. Olha o ai de novo. Ai de vocês. Mestres da lei. E fariseus hipócritas. Vocês limpam só o estéreo do copo. Meu Deus. Imagine lá você. Você pegar um copo. Não é aqueles copinhos de plástico. Você olha para ele. Está ali em cima da mesa. Vou beber água. Está bem bonitinho. Bem limpinho. Aí que você pega lá. Está cheio de... Do fundo. Cheio de leite. Café podre. Foi isso aqui que Jesus quis dizer. Só lava por fora. E por fora está bonitinho. Até pensa que dá para beber água naquele copo. Mas quando você vai lá e pega o copo. Está podre dentro do copo. Está sujo. Não lavou direito. Só cuidou do exterior. Mas não cuidou do interior. Olha o que ele diz aqui. Por dentro. Por fora está limpo. O povo está vendo ali. Está tudo bem. Mas por dentro está cheio de ganância. E de cobiça. Fariseu cego. Limpe primeiro o interior do copo. E do prato. Para que o exterior também fique limpo. Que coisa maravilhosa. Jesus. Jesus ele me mostra que primeiro eu preciso limpar por dentro. Porque se eu limpar por dentro. Por fora. Já é uma consequência. Eu não preciso nem me preocupar. Se tiver limpo por dentro. Consequentemente. A minha limpeza interior. Vai refletir no meu exterior. O meu exterior. O meu exterior. E engrandecido. Seja o nome do Senhor. Jesus. E que ele nos ajude a ter compromisso com a verdade. Oh meu amado. Minha amada. Que coisa terrível. É conviver com hipócritas. E que coisa terrível. É sermos hipócritas. Ah. Mas muitas vezes é necessário. Irmã Clarissa. Não é. Não é. Seja verdadeiro. Porque a hipocrisia é um pecado. E você não tem compromisso com o pecado. Você tem compromisso com Deus. E aí Paulo agora ele chega. E falando também sobre a hipocrisia. Porque Deus odeia a hipocrisia. Ele diz lá em Romanos no capítulo 12. O versículo de número 9. Aleluia. Seja. Entre vocês. Um amor. Não fingido. Oh aleluia. Paulo ele fala de um amor não fingido. Tem outra tradução aqui. Que diz. Amor sincero. Em outra tradução diz. Amor sem hipocrisia. Que o Senhor nos ajude a amar sem hipocrisia. Porque. Muitas vezes fingimos um amor. Um amor artificial. É aquela coisa né. Principalmente a gente que. No meio evangélico tem aquela. Aquele jeitinho de falar. Oh meu amado né. Minha amada. Que isso seja verdadeiro. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Meu amado. Minha amada. Minha querida. E abraça e beija. Eu mesmo gosto muito de abraçar e de beijar. Desde que eu nasci. Que eu sou beijoqueira. E eu acho maravilhoso o carinho entre irmãos. Isso é coisa de Deus. E Paulo diz aqui. Seja o amor não fingido. O problema é quando é fingido. E o que tem de amor fingido por aí. Então eu preciso ter cuidado. Será que quando eu abraço e digo a alguém. Conte comigo. Será que eu realmente vou poder ajudar aquela pessoa. Se ela precisar contar comigo. Ou é só. Um fingimento. Será que quando eu abraço alguém. E digo. Minha amada. Olha. Conte com as minhas orações. Será que eu vou orar mesmo. Meu Deus. Vou orar por você. Vou. Você tem compromisso mesmo de orar por ela. É a mão não fingindo. Tá fingindo. Amor sincero. Amor sem hipocrisia. Amor não fingido. É o que Paulo está falando aqui aos romanos. Ele diz assim. Olha. Que as suas ações sejam coerentes com as suas palavras. Que as suas ações sejam coerentes com os seus abraços. Seus beijos. E com os seus meus queridos. Minhas queridas. Que seja coerente. Que seja verdadeiro. Arranca essa capa falsa. E seja verdadeiro. Aleluia. Tenha certeza que esse amor é autêntico. Tenha cuidado com a falsidade. Quando você estiver perto de uma pessoa e dizer algo a ela. Disser algo a ela. Diga a mesma coisa que você disse a ela ao outro. Não mude as palavras. Seja num grupo a mesma coisa que você é em outro grupo. Porque o que existe de crente camaleão por aí. Ah, eu sou de um jeito aqui. Mas ali eu sou de outro. No meu trabalho eu sou de um jeito. Mas na igreja eu sou de outro. E em casa eu sou de outro. É três caras. E se tiver mais lugares onde ele frequenta é outro jeito. Misericórdia. Diga assim, misericórdia Jesus. Como é que está o meu comportamento? Seja o mesmo em todos os lugares. Seja o mesmo. As pessoas têm que olhar para você e dizer assim, fulano é assim, desse jeito e eu posso confiar. Porque é difícil. Existem pessoas que nós temos que lidar com ele pisando em ovos. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Hoje fala uma coisa, amanhã fala outra. Hoje ele é assim da manhã, ele é de outro jeito. É um hipócrita. Está tentando ser quem não é. É o dente estragado e o pé deslocado. É pé, mas não anda. É dente, mas não mastiga. Só serve para sentir dor. É o que Salomão está dizendo aqui na palavra de Deus. Nos minutos de sabedoria de hoje. Aleluia. Que sejamos honestos. Não fique pensando nos hipócritas aí ao seu redor, não. Pense em você. Essa é a verdadeira essência dos minutos de sabedoria. Porque quando a gente fala de falsidade, de mentira, de soberba, de desunião, de semear contendas. Não é? Eu sou humana, eu sei. A gente fica logo pensando. Ah, tem uma contendeira lá na minha igreja. Ah, tem um orgulhoso ali. Olhe para você. Hipocrisia. Olhe para você. Pergunte ao Senhor. Senhor, eu estou sendo hipócrita com alguém. Eu estou vivendo um amor não fingido com as pessoas ao meu redor. Eu estou sendo verdadeiro no que eu digo? Minhas palavras estão sendo verdadeiras? Será que eu estou igual os fariseus? Como um sepulcro caiado, fedorento por dentro, bonitinho por fora? A minha vida está se encaixando no que eu prego? Será que eu estou pregando e estou vivendo, Senhor? Será que eu estou dizendo a verdade onde eu chego? Será que eu estou usando máscaras? Senhor, me mostra. Porque muitas vezes nós nem percebemos. E é por isso que o salmista chega para Deus em uma das suas orações e ele fala assim. Senhor, Tu me sondas e me conheces. E ele diz, vê se há em mim algum caminho mau. E eu sempre, quando oro, eu peço a Deus isso. Porque às vezes a gente está errando e não percebe. E eu digo, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelas veredas direitas, pelo caminho eterno. Me direciona, Senhor. Se há em mim hipocrisia, tira e me ajuda a mudar esse negócio. Se eu estou mascarando a minha falta de amor. Me ajuda a amar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos ficar entrando e saindo do palco, trocando as máscaras o tempo todo. Eu preciso estar com o rosto sem máscara, sem cera. Eu preciso ser sincera. Está na hora de baixarmos as cortinas e terminar a encenação. Sermos verdadeiros. Não termos medo de falar a verdade. Vivermos pela verdade. Porque Jesus é a verdade. Que Deus te abençoe. Fica mais essa reflexão preciosa. Cuidado com a hipocrisia. Provérbios 25 e 19. Como o dente estragado ou o pé deslocado. É a confiança no hipócrita. Na hora da dificuldade. Guarda essa palavra no teu coração. E cê tu uma bênção para a glória do nome de Jesus. Música Música